Oi gente, é isso aí, estamos aqui dessa feita aqui em Santa Rita, é o município de da cidade de Estremóis, no estado de Natal, Rio Grande do Norte. Aí estamos aqui vendo aqui esse grande caranguejo aqui, né? Veja aí que bacana. Pessoal aí que tá na viagem aí, né? Estamos aqui em Barra Mar, Litoral Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Veja que coisa linda esse caranguejo, onde o pessoal tá tirando suas fotos aqui, né? Logo aqui atrás tem um belo restaurante, né? A Beira Mar, onde você pode curtir uma comida sensacional, né? E aí estamos, né? Nesse ambiente, nesse clima aqui, bacana aqui, em Santa Rita, na cidade de Estremóis, em Natal, Rio Grande do Norte, Pernambuco, ou Rio Grande do Norte, Brasil. É o estado do Brasil, Rio Grande do Norte. Muito bem. Então é isso aí. Espero que você curta esse momento, observe aqui. Quem tiver de vir, né? Vai ver que aos fundos aqui tem o quê? Barra Mar, modas, utilidades, variedade de praia e tal. Veja que você, aqui ao longe, tá vendo o restaurante lá, o fundo, né? Que todo esse contexto aqui é um local muito bacana pra você curtir aqui, em Santa Rita, Estremóis, Rio Grande do Norte, Brasil. É isso aí. Um grande abraço pra vocês, tá bem? Você aí que está vendo esse ponto, né? Essa filmagem, não esqueçam de curtir, abaixo aí esse canal, né? Você se inscreve, dá seu like, né? Você pode compartilhar esse momento com todos, para que possam também conhecer aí essa variedade que tem também. Esse ponto aqui, né? Esse destaque, eu diria, um dos destaques aqui de cidade Santa Rita, ou cidade, município de Santa Rita, cidade Estremóis, Natal, Brasil, Ziu, 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 Ziu. É isso aí. Um grande abraço pra vocês. E não se esqueça de se inscrever abaixo aí do canal, né? Muito bem. Tchau, tchau, pessoal.